E Mateus 24, 42 E lá está escrito Vigiai, portanto, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Sabei, porém, que se o dono da casa soubesse a que vigília viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria a sua casa ser arrombada. Por isso, estái vós, prontos também, porque é a hora que não pensais, o Filho do Homem virá. Que oremos. Ó Deus e querido Pai, entramos aqui na Tua presença, Deus, para te agradecer por esta leitura, de entender que nós devemos sempre estar vigiantes à Tua Palavra. Vigiantes para os sinais de que o vosso Senhor Jesus, que nos salvou, virá. E que o Senhor nos abençoe e nos perdoe por todos os nossos pecados. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém.